Não sei se os irmãos são daqueles mais, não sei se digo, antecipados ou prevenidos ou festivos, que já começaram a colocar enfeites de Natal nas suas casas. Já percebi que os nossos locais de comércio já começaram a fazê-lo, mas aí o fazem por razões comerciais. Mas eu já fui a algumas casas que já têm as luzes de Natal colocadas. Na minha casa ainda não colocamos, irmãos. Nós esperamos normalmente o mês de Dezembro começar. Mas como nós temos relativamente poucos domingos até chegarmos ao Natal, falta pouco tempo, falta pouco mais de um mês. E apenas poderemos abordar estes temas e eles normalmente só são abordados nesta época do ano. Eu vou começar a trazer aos irmãos algumas meditações a respeito do Natal, ou pelo menos ligadas ao Natal de alguma maneira, a partir de agora, até que nós cheguemos lá. Mas vou usar um texto em todas estas mensagens, começando hoje e repetindo algumas mensagens, sempre no mesmo texto. Sempre no mesmo texto, que é um texto que está ligado ao nascimento de Jesus. Mas que eu tenho certeza, quase absoluta, que não é o texto preferido sobre o Natal de nenhum dos irmãos. E os irmãos podem dizer, mas pastor, então vai escolher logo um texto de Natal que não é um texto favorito. Se vai pregar uma série de sermões, pregam-se uma série sobre, não é, Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus e os pastores e os anjos e etc. Ou quando muito falo sobre Mateus e a visita dos reis magos, ou daqueles homens do Oriente, sábios que vieram. Mas nós vamos realmente concentrar este nosso tempo, irmãos, meditando sobre Mateus capítulo 1. A primeira parte do capítulo. E se o irmão tem alguma ideia de Mateus capítulo 1, na sua primeira parte, sabe que estamos a falar sobre a genealogia de Jesus e vai dizer, bem, pastor, realmente podia ter escolhido melhor o texto. Porque esta história de genealogias não nos diz muito. Genealogias não são o nosso ponto forte. Nós, normalmente, nas leituras bíblicas, pulamos as genealogias. Não dizemos a ninguém que é para não parecer mal, porque, afinal de contas, acreditamos na palavra do Senhor como revelação escrita. Quando muito temos alguma curiosidade em relação aos seus nomes estranhos e quando pedimos a alguém para ler o texto de uma genealogia, normalmente as pessoas não ficam muito satisfeitas, porque tem uma série de nomes complicados para ler. Então a gente engasga-se e tropeça, então a gente prefere que outra pessoa leia. Mas, irmãos, é interessante olharmos para a genealogia de Jesus e lembrarmos que ela aqui está. O Senhor permitiu que, na sua palavra, algumas genealogias ficassem guardadas e uma delas é esta. É a genealogia de Jesus que aparece tanto aqui, como depois vai aparecer também em Lucas. A genealogia do Senhor nos ajuda a lembrar algumas coisas importantes, nomeadamente que Jesus é um personagem claramente real e totalmente identificado no tempo e no espaço. E vai sendo cada vez mais importante dizermos isto, no tempo em que vivemos, em que as pessoas estão prontas para ouvir as teorias mais absurdas, as ideias mais, perdoem-me a expressão, idióticas que vão surgindo, como se alguém tivesse descoberto a pólvora e afinal a verdade a respeito de Jesus é esta. Irmãos, nós temos os relatos bíblicos que são contemporâneos à vida de Jesus e que nos dão exatamente os momentos em que as coisas aconteceram, ao ponto de aqueles momentos-chave da vida de Cristo que dizem respeito à sua morte e à sua ressurreição, nós podemos dizer até o dia, o mês e a hora em que aconteceram. Porque Jesus é de fato um personagem sobre o qual não há dúvida. Muito diferente de vários outros líderes religiosos antigos sobre o qual existe pouca informação, existe muito mito e muita lenda, mas as pessoas estão dispostas a seguir, por exemplo, o budismo ou o hinduísmo, sem que a respeito dos seus líderes exista informação fidedigna ou mesmo de alguém tão citado sistematicamente como o grande filósofo grego Sócrates. Nós não sabemos se ele realmente existiu, irmãos. Há muitas dúvidas a respeito de se foi um personagem histórico ou não, mas de Jesus não há dúvida. Temos a sua genealogia, que é uma das provas. Sabemos qual foi a sua família e a sua linhagem ao pormenor. E isso nos ajuda a entender o fio da meada, irmãos, o plano maior de Deus para a nossa salvação. Através desta lista de nomes que aqui está, nós podemos aprender muita coisa. Porque, afinal de contas, qual dos irmãos aqui presentes teve o privilégio de escolher a família aonde nasceu? Alguém escolheu? Não, eu escolhi, pastor. Escolhi meu pai e minha mãe, fiz uma seleção prévia, avaliei bem se era gente séria, se eu podia confiar neles, então... Os irmãos estão-se a rir, pois evidentemente ninguém escolhe os pais. Ninguém escolhe a família onde nasce. Simplesmente nascemos. Mas já pensaram que no que diz respeito a Jesus? Deus escolheu a família. Escolheu a mãe. Escolheu aquele que ia ser o pai, não biológico, mas que ia acompanhar o crescimento de Jesus. Escolheu o local onde ele ia nascer. Escolheu a época em que ele ia nascer. Escolheu todas estas coisas. E escolhendo uma família, escolheu uma linhagem. Uma descendência. Aliás, uma ascendência. Aqueles que tinham vindo antes de Jesus. Escolheu quem seriam seus pais, seus avós, seus bisavós, seus trisavós, e por aí fora. Será que com esta informação não será de nós olharmos para esta genealogia e pensarmos Deus deve ter colocado aqui alguma informação útil. Se ele permitiu que estas pessoas fizessem parte da linhagem do Salvador, algo deve estar nos informando aí. E eu queria determinar, irmãos, ao longo destas mensagens, e hoje é a primeira, especificamente em nomes femininos da linhagem de Jesus. E porquê os nomes femininos? Porque é muito pouco comum. As genealogias do tempo de Jesus e as genealogias que os judeus fazem, basta os irmãos olharem, por exemplo, para as listas enormes de genealogias do Antigo Testamento, não têm nomes femininos. As mulheres, curiosamente, não faziam parte da história. E as irmãs podem ficar indignadas e dizer mas sem elas não tinham nascido os rapazes. Pois não tinham, irmãos. Evidentemente que elas eram as mães. Mas não constavam na lista. Mas na genealogia de Jesus aparecem alguns nomes femininos. Então, não somente sabemos que isto é algo importante, como sabemos que estas mulheres só seriam mencionadas na genealogia de alguém se fossem personagens realmente importantes. E o Senhor permitiu que esta genealogia ficasse aqui e que tivesse vários nomes femininos. E é sobre eles que eu quero meditar com os irmãos começando hoje por aquele que nós encontramos no capítulo 1 de Mateus no versículo 5. Este versículo diz assim O primeiro nome, aliás, o nome feminino que nós encontramos não é o primeiro. Há outro que vem antes. O que nós encontramos aqui na genealogia de Jesus neste versículo 5 é o nome de uma mulher chamada Raab. A história desta mulher não está narrada no Evangelho. Para nós podermos conhecê-la e para sabermos quem ela é nós temos que ir ao Antigo Testamento ao livro de Josué no capítulo 2. Eu peço ao irmão que o faça e volte lá atrás na sua Bíblia depois do Pentateuco não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio o irmão vai achar o livro de Josué no capítulo 2. Vamos ler a história. Nós às vezes parece que sabemos as coisas de cor mas é sempre bom reler a palavra de Deus. E Josué capítulo 2 diz-nos o seguinte enviou Josué filho de Num dois homens deste Sitim a espiar secretamente dizendo andai e observai a terra e a Jericó foram pois e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raab e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó dizendo eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra pelo que enviou o rei de Jericó a Raab dizendo tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa porque vieram espiar a terra porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse é verdade que vieram homens a mim porém eu não sabia de onde eram e aconteceu que havendo-se de fechar a porta sendo já escura aqueles homens saíram não sei para onde aqueles homens se foram id após eles depressa porque vós os alcançareis porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado e foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus e fechou-se a porta havendo saído os que iam após deles e antes que eles dormissem ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saíes do Egito e que fizeste aos dois reis dos Amorreus a Seon e a Og que estavam além do Jordão os quais destruístes ouvindo isto desmaiou o nosso coração e em ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra agora pois juraime vos peço pelo Senhor pois que vos fiz beneficência que vós também fareis beneficência à casa de meu pai e dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe como também a meus irmãos e a minhas irmãs com tudo o que ele tem e de que livrareis as nossas vidas da morte então aqueles homens responderam-lhe a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer se não denunciardes este nosso negócio e será pois que dando-nos o Senhor esta terra usaremos contigo de beneficência e de fidelidade então os fez-te ser por uma corda pela janela porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro e disse-lhes ide-vos ao monte para que porventura vos não encontrem os perseguidores e escondei-vos lá três dias até que voltem os perseguidores e depois ide pelo vosso caminho disseram-lhe aqueles homens desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar eis que vindo nós à terra atarás este cordão de fio escarlata à janela para onde nos fizestes ser e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus pais e a toda a família de teu pai será pois que qualquer que sair fora da porta da tua casa o seu sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos sem culpa mas qualquer que estiver contigo em casa o seu sangue seja sobre a nossa cabeça se nele se puser mão porém se tu denunciares este nosso negócio seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar e ela disse conforme as vossas palavras assim seja então os despediu e eles se foram e ela atou o cordão de escarlata à janela voltando ao princípio irmãos estamos falando sobre a genealogia de Jesus e Mateus ao contar quais eram os ascendentes de Jesus não coloca apenas os nomes dos homens mas faz questão de mencionar algumas mulheres menciona estas mulheres porque elas eram dignas de nota elas eram importantes nesta história e nós poderemos perguntar irmãos que importância poderia ter que vantagem teria Mateus em colocar a descendência de Jesus e fazer o pormenor de acrescentar nesta lista o nome de uma mulher que era estrangeira e prostituta talvez se nós fôssemos contar a alguém a nossa ascendência ou a nossa árvore genealógica e tivéssemos consciência de alguém com este passado na nossa família seríamos tentados a pular não é? daríamos um salto naquela ocasião pularíamos umas duas ou três gerações faríamos de conta que nada tinha acontecido mas aqui quando se trata da genealogia do Salvador de Deus feito homem do Filho de Deus encarnado há esta menção específica e há o cuidado de colocar este nome de forma especial Rab é esta mulher que é descrita aqui no capítulo 2 ela é descrita como prostituta uma mulher que tinha certamente uma atividade que nós não podemos concordar a descrição de Rab levanta algumas discussões nos meios dos especialistas ela é descrita uma palavra no original palavra zaná que significa exatamente alguém que se dedicava à prostituição e era usada para a prostituição em geral mas há alguns que acreditam que ela fosse uma prostituta sagrada os cananeus os habitantes daquela terra onde ela estava adoravam vários deuses entre eles algumas deusas femininas como a Zera ou a Staroth e os deuses destas estas deusas e o culto a estas deusas incluía a chamada prostituição sagrada assim como no caso de Baal estes deuses eram deuses de fertilidade e o ato em si não é? da união do homem e da mulher era considerado uma coisa positiva porque imitava a fertilidade que devia existir nas terras era um tipo de culto muito comum naquele tempo entre os povos agrícolas não entre os criadores de gado como seria o povo de Israel mas entre os povos que viviam da terra como era o caso dos cananeus no texto nós não temos uma certeza a respeito de se o trabalho de Raab na prostituição estava ligado ou não ao culto a única indicação que existiria disto é o fato de haver algum conhecimento por parte do rei porque parece que o rei de Jericó sabia perfeitamente quem ela era e manda-lhe um recado quase em termos familiares não é? em termos muito pessoais olha tira daí os homens que estão na tua casa parece que ele está a falar com alguém que ele conhecia bem e esta é a defesa que alguns autores fazem seja como for irmãos a atividade desta mulher não é certamente recomendável alguns autores defendem que Raab já seria uma mulher com alguma idade não nova assim e que ela seria então responsável por uma casa de prostituição que funcionaria mais ou menos como uma pensão ou residencial e é por isso que os dois espias vão procurar passar a noite ali eles não estavam a procurar a prostituição estavam a procurar um lugar onde passar a noite aonde se hospedar naquela casa esta mulher por causa da sua profissão e da sua atividade ela tinha contato com muita gente lidava com funcionários do estado lidava com as pessoas que vinham e entravam e saiam da cidade a sua casa segundo diz o texto sagrado ficava muito bem colocada não é? estava sobre o muro portanto era um local de fácil acesso próximo da porta ou das portas principais de Jericó e portanto era um local onde as informações do que estava a acontecer chegavam com facilidade mas irmãos a história de Raab não nos é contada e ela não entra na genealogia de Jesus por causa daquilo que ela foi ou por causa daquilo que ela exerceu mas por causa daquilo que ela nos mostra neste capítulo 2 por causa daquilo que aconteceu com ela vejam irmãos os pormenores primeiro ela ouviu falar do Deus de Israel ela estava atenta às notícias ela estava atenta àquilo que merecia realmente atenção talvez uma mulher como esta pudesse dizer este assunto não me diz respeito não me interessa por política internacional o que é que eu quero saber se há um povo que saiu do Egito e anda por aí no deserto a ganhar batalhas aqui ou ali isso não me interessa minimamente mas aquela notícia aquelas informações chamaram-lhe atenção é verdade que as informações sobre o povo de Israel não eram uma informação pequenina estima-se que as cidades derrotadas pelo povo do outro lado do Jordão foram aproximadamente 60 ninguém ninguém pode ficar indiferente quando ouve falar de um povo que vai chegando uma horda de escravos que fugiu do Egito e que já destruiu 60 cidades no seu caminho esta mulher estava atenta ela não queria deixar passar notícias realmente importantes mas segundo o mais importante a respeito daquilo que ela ouviu irmãos foi a forma como ela reagiu ela creu num Deus que não conhecia havia muitas possibilidades para a reação de Raab a estas notícias ela por exemplo podia ter ficado só com medo ela mesmo diz que a maior parte das pessoas na cidade de Jericó estavam apavoradas estavam amedrontadas com a chegada deste povo um povo considerado talvez um bocado mais bárbaro eles não têm cidades moram em tendas e vêm por aí fora derrotando todos os inimigos no caminho e as pessoas estavam assustadas mas não foi medo que encheu o coração dela ela podia ter tentado fazer de conta que esta notícia não era não era nada com ela afinal de contas eles estão do outro lado do Rio Jordão como é que este povo tão grande vai atravessar de lá de lá para o lado de cá é muita gente provavelmente vão ficar por lá e vão ocupar aqueles territórios porque eles nos atacariam aqui em Jericó temos uma cidade das mais importantes de Canaã com grandes muros com muralhas fortes e estamos bem protegidos este povo não vai vir até aqui podia ser uma das reações dela mas não foi ela poderia ter desenvolvido ódio a um povo desconhecido que destruía os seus adversários estas informações podiam ter feito nascer no coração dela raiva então quem são estes vem de fora chegam aqui vem destruir de tudo vão tomando conta daquilo que não era deles mas a resposta delas irmãos foi fé ela creu ela diz algo quando ela conversa com os espias e ela dá uma informação muito importante ela diz o vosso o senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra e nós lemos esta expressão irmãos e ela não nos diz nada mas os irmãos precisam entender que na mitologia dos cananeus na ideia que eles tinham dos deuses os deuses eram extremamente específicos só eram responsáveis por coisas muito concretas muito específicas então havia um deus da chuva e havia o deus do trovão e havia o deus do sol e havia o deus do verão e havia o deus do inverno e havia o deus das montanhas e havia o deus das planícies e havia o deus da terra e havia o deus do mar e havia o deus do céu e havia o deus da terra mas ao fazer esta expressão e ao declarar isso aos espias ela está dizendo eu já percebi que o vosso deus não é como os nossos que tem a sua atividade e o seu poder limitadinho não é? assim ele só mexe nisto aqui aquilo ali não é a especialidade dele o vosso deus é deus em cima nos céus e embaixo na terra ele não tem limites ele é um deus que age em todas as coisas e que tem um poder total a sua resposta foi a fé mas mais do que isto irmãos ela não somente creu a respeito deste deus de quem ela nunca tinha ouvido falar mas cuja informação chegou aos seus ouvidos mas ela ousou acreditar que era possível com este deus uma nova vida uma vida diferente ela na sua fé percebeu que israel era uma nação poderosa com um deus poderoso e que ia chegar ia vencer Jericó ia tomar a terra é curioso irmãos esta afirmação porque se os irmãos lerem a história de Josué Josué não estava tão convencido assim de que ia conseguir derrotar Jericó Raab tinha mais certeza de que Jericó ia cair do que Josué tinha Josué tinha enfrentado uma série de experiências ao longo do deserto durante 40 anos ele tinha sido muito bem treinado para fazer o que? para perambular pelo vazio e eventualmente para enfrentar alguns confrontos com as tribos nómades do deserto isto Josué sabia fazer muito bem mas depois de 40 anos como aprendiz do grande Moisés Moisés foi-se embora e ele agora ficou sozinho e o desafio agora era entrar numa terra que era formada por cidades-estado cidades muito bem fortificadas com muralhas muito altas e Josué simplesmente não sabia como enfrentar cidades-moradas o texto bíblico nos diz que ele vai se aproximar de Jericó à noite para tentar perceber o que é que se pode fazer será que há algum ponto fraco aqui? e é nessa altura que o anjo do Senhor vem ter com ele e lhe dá uma estratégia de batalha nunca usada antes que os irmãos conhecem tinha que dar uma volta por dia aos muros da cidade durante seis dias e no sétimo dia dar sete voltas e dar um brado de vitória e os muros cairiam Josué não sabia como derrotar Jericó e nem tinha tanta confiança assim mas Raab tinha certeza absoluta de que Israel ia entrar na terra ia derrotar Jericó e ela acreditou esta é a oportunidade para eu ter uma nova vida este Deus poderoso que vem aí talvez seja um Deus estrangeiro para mim mas ele pode mudar o meu coração e pode me dar uma vida diferente ela queria ficar livre da vida que tinha vivido ela queria deixar de ser escrava daquilo que ela tinha experimentado ela queria algo novo e irmãos assim que ela viu a oportunidade ela aproveitou assim que estes homens entraram ali talvez tenham tentado se disfarçar mas as suas roupas talvez denunciassem um pouco mesmo que tenham disfarçado as suas roupas e se vestido como se vestiam os cananitas quando eles abriram a boca para falar o seu sotaque não era o mesmo e ela logo percebeu opa estes são israelitas são israelitas é a minha oportunidade este é o momento da decisão e eu não posso não posso falhar percebam irmãos que Rabo para tomar este passo de fé corre muitos riscos muitos riscos e se os espias são encontrados na casa dela sabem irmãos a justiça daqueles povos naquele tempo era uma justiça muito simples o código penal deles só tinha uma folha hoje em dia temos um código penal grande com muitas não é muitas coisas já está ali a Ana a abonar a cabeça é complicado é um livro grandão cheio de pormenores naquele tempo era uma folhinha só se fizerem isto 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 a pena a morte eles não discutiam muito não havia muito que não havia muito que perder tempo fez o que não devia morria ponto final se ela fosse encontrada guardando traidores espias que estavam ali para investigar a terra ela morreria irmãos e não ia ser só ela porque naquele tempo a justiça incluía a família ia ser ela iam ser os pais o pai a mãe iam ser os irmãos todos os familiares dela seriam mortos sem qualquer tipo de remorso ela corre grandes riscos para fazer isto mas diante desta oportunidade ela não podia perdê-la e ela imediatamente aproveita e eu acho tão interessante irmãos que quando ela fala com eles ela quer garantias não é? ela diz que vocês usem que o vosso Deus use beneficência para comigo e que vocês me deem um sinal certo ela não quer conversa fiada não era uma mulher decidida eu quero mas eu quero com certeza absoluta vocês têm que me dar uma garantia portanto deem-me a garantia porque eu usei de beneficência para com vocês e quando eles lhe dão a garantia irmãos é uma garantia que talvez para nós possa parecer tão não é tão débil tens que colocar este fio escarlato na janela da tua casa mas repare irmão o que é que diz aqui o texto diz assim no versículo 21 ela ajudou-os a sair não é a fugir descendo pela por uma corda diz e eles se foram e diz a seguir e ela atou o cordão de escarlato à janela irmãos eu acho que ela nem esperou eles chegarem lá embaixo eles ainda estavam a descer pela corda já ela tinha amarrado o cordão escarlato ela não queria ter dúvidas nenhumas e se os irmãos lerem depois sobre a destruição de Jericó vão ver que assim que Jericó foi destruída ela estava lá com os seus familiares todos ela não somente se foi salva mas ela salvou a sua família não foi só para ela foi para os seus já aparece que fazendo um eco de algo que vai acontecer no novo testamento quando é dito crê no senhor jesus christ e serás salvo tu e a tua casa oh meus irmãos que história esta mulher nos dá uma ideia nesta genealogia de jesus nesta história que prepara a declaração do nascimento do salvador do natal de jesus nos diz que o nosso deus é um deus de segundas oportunidades é um deus que resgata mesmo aquele que está na situação mais vil e desprezível talvez talvez para uma mulher seja muito difícil viver uma situação pior do que esta mas deus dá uma oportunidade e esta mulher aproveita a oportunidade que tem e o seu exemplo é um exemplo para nós naquilo que ela não naquilo que ela viveu antes mas na forma como ela reagiu ouvir a respeito de deus ela estava atenta para ouvir o irmão tem ouvido a irmã tem ouvido tantas formas de nós ouvirmos o senhor falando olha uma está na sua mão chama-se bíblia pode lê-la todos os dias e ao ler pode ouvir aquilo que o senhor tem para lhe dizer hoje nós temos tantos recursos graças ao senhor temos livros evangélicos de qualidade não é? hoje nós podemos assistir a programas podemos comprar dvds com filmes e programas evangélicos podemos assistir a pregações e a mensagens através da internet hoje nós temos tantas coisas que estão ao nosso alcance temos cd's com música de qualidade para louvar a deus há tantas formas de ouvirmos e talvez por haver tanto nós desprezamos há lugares do mundo irmãos ainda hoje onde ter uma bíblia é uma coisa proibitiva em que as pessoas recebem em reuniões secretas escondidas folhas soltas da bíblia e depois contornam a se encontrar trocam entre si estas folhas não esta eu já tenho esta eu já decorei e aquela folha que levam durante a semana decoram na inteirinha temos relato de irmãos nossos em alguns lugares do mundo que sabem decor por exemplo o novo vestamento inteiro e nós achamos difícil decorar um versículo por semana isso é muito complicado pastor não tenho tempo só se nós não entendemos o que é a bíblia só aí é que nós não vamos ter tempo ela ouviu irmãos ela ouviu ela ouviu e ela creu não tem ouvido tem parado para ouvir o que a palavra tem para lhe dizer tem parado para ouvir o que o senhor quer lhe falar tem entendido tem aceito aquilo que é a verdade a respeito de Deus antes de poder experimentar na sua própria vida aquilo que Deus era e podia fazer primeiro ela ouviu e ela creu este Deus é um Deus verdadeiro este Deus é um Deus poderoso este é um Deus tanto lá em cima no céu quanto aqui embaixo na terra tem acreditado nisto tem feito esta declaração de fé na sua vida às vezes parece que apesar de estarmos tão longe tão distantes do tempo de Raab ela parece que ainda tem as coisas para nos ensinar não é? porque depois de tanto tempo ainda a gente que parece que acredita que Deus só é Deus lá em cima no céu mas meu irmão já Raab com o pouco conhecimento que tinha ela dizia ele é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra ele é e quando nós ouvimos e nós entendemos e cremos neste Deus temos que crer na sua realidade naquilo que ele é e naquilo que ele faz aplicado à nossa situação qual é a sua? em que é que precisa que este Deus seja um Deus poderoso e faça a diferença? foi porque entendeu a realidade deste Deus e aplicou à sua vida e à sua situação que Raab se tornou uma pessoa especial ela agiu de acordo com aquilo que ela creu ela agiu de acordo com aquilo que ela ouviu a respeito de Deus este é um Deus diferente este é um Deus que faz as coisas de outra maneira eu quero experimentar o poder deste Deus na minha vida vocês vão-me dar aqui um sinal claro um sinal certo de que isto é possível o sinal para ela irmãos foi uma foi uma fita escarlate o nosso também mas não foi uma fita escarlate irmãos foi o sangue escarlate vermelho do Senhor Jesus que foi derramado como sinal certo e seguro da nossa salvação o apóstolo Paulo escreveu aos romanos e ele disse se o Senhor se Deus nem a seu próprio filho poupou antes o entregou por nós como não nos dará com ele todas as coisas nós temos irmãos um sinal certo e garantido temos um Salvador que deu a sua vida ele deu o máximo que podia dar para que nós pudéssemos ser salvos para que nós pudéssemos andar com Deus para que nós pudéssemos ter esta paz no nosso coração e ao entregar a sua vida ele declarou está consumado está terminada a obra da salvação hoje tudo o que temos que fazer é arrependidos dos nossos pecados dizer isso a ele e declarar a nossa fé naquilo que Jesus fez por nós esta é a primeira personagem que nós vamos ver neste texto se o irmão quiser agora já sabe qual é o texto pode lê-lo em casa com calma começar a decorar estes nomes complicados e tentar encontrar as personagens femininas que são descritas de um modo particular nesta história e perguntar-se a si mesmo porque é que o senhor permitiu que estes nomes fossem mencionados de forma especial e vamos vendo como no caso deste o quanto tem para nos ensinar e para trazer às nossas vidas os apresentos e para traçar